Duas excelentes notícias no Flamengo e Mengão ganha concorrência por David Waston. Últimas horas da janela de transferência que podem sacramentar a contratação do jogador e a saída de Matheus Gonçalves do Mengão. Fala meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na tarde desta segunda-feira, uma segunda-feira movimentada e tensa no Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você, meu amigo, minha amiga que me acompanha aqui e não é inscrito no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso. E ajuda muito a gente. Então se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento. Desde 2019, o Flamengo gastou, o Flamengo fez 43 contratações para o time profissional. Foram 43 jogadores contratados. E o Flamengo gastou, em todo esse tempo, 1 bilhão, na verdade, 1 bilhão, 145 milhões, 697 mil reais. E aí eu começo o vídeo com uma pergunta. Como que você avalia o departamento de futebol do Flamengo com as contratações feitas desde 2019? Como diz aqui esse levantamento, feito pelo Roberto Malenço no Globoesporte.com, 43 contratações foram feitas para o time profissional. 1 bilhão, 145 milhões, 697 mil reais. Como é que você avalia todas as contratações? Como é que você avalia o departamento de futebol do Flamengo, que assumiu a gestão em 2019 e vai entregar a gestão agora em dezembro de 2024, após seis anos à frente do futebol do Flamengo? Comenta, quero saber a sua opinião. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Falar de uma excelente notícia que Gonçalo Plata hoje teve o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Muita gente estava me perguntando na rede social assim, Flazueiro, ele já pode jogar contra o Bahia no dia 12? Gente, não pode. Ele só vai poder jogar contra o Vasco no dia 15. Ele que tem a sua apresentação marcada para a próxima segunda-feira, dia 9, que inclusive é meu aniversário. A apresentação dele está marcada no Ninho do Urubu para o dia 9. E ele só vai poder jogar contra o Vasco no domingo, dia 15, partida que está marcada para o Maracanã. Jogo importante. O Flamengo precisa ganhar do Vasco para poder voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O momento do Flamengo no Brasileirão não é dos melhores. O Flamengo precisa urgente dessa vitória. Precisa urgente vencer esse jogo. Por falar em excelente notícia e falar nesse jogo do Vasco, deixa eu falar sobre o Arrascaeta. Porque o Departamento Médico do Flamengo trabalha com todas as forças para que o Arrascaeta esteja de volta já no jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil no dia 12. Arrascaeta que se lesionou no início do jogo contra o Botafogo. No Engenhão, naquele fatídico 4x1 que a gente tomou do Botafogo com 4x5 minutos de jogo mais ou menos. O Arrascaeta sentiu e se lesionou. O Departamento Médico do Flamengo está correndo. E correndo contra o tempo para que o Arrascaeta consiga estar em condições. Ele consiga jogar já contra o Bahia no dia 14. Corre também contra o tempo para ver se conseguem recuperar o Gabigol e também se conseguem recuperar o Delacruz. Ontem, Fábio Maresejian, que é o preparador físico do Flamengo, ele falou que o Delacruz teve uma lesão até considerada pequena. A do Michael foi um pouco mais séria, um pouco mais importante. Vai demandar um pouco mais de atenção. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar essas situações. O lado bom é que o Flamengo vai ter três dias para dar uma descansada porque o time vinha numa batida realmente muito frenética. O Flamengo vai ter 12 dias sem jogo. Jogou ontem, só vai jogar agora no dia 12. Vai ter 11 dias sem jogo. Então aproveita esses 11 dias para treinar, para corrigir, para melhorar. Aproveita esses 11 dias para repor as energias também. Que de verdade, o Flamengo teve uma sequência de jogos muito puxada. E agora em setembro vai ter outra sequência também muito puxada porque vai ter seis jogos em 18 dias, que vai ser até o dia 30 de setembro. Dentro desses seis jogos, dois jogos da Copa do Brasil importantes. Na verdade, um jogo da Copa do Brasil importante, dois jogos da Libertadores importantes e três jogos do Campeonato Brasileiro importantíssimo. Então é importante o Flamengo vencer e ganhar e continuar lutando aí nas três competições. Mas são jogos muito importantes. Tipo, falar em Libertadores e Copa do Brasil, você, que é de fora do Rio de Janeiro, quer vir para o Rio de Janeiro dia 19, assistir Flamengo e Penharol pelas quartas de final da Libertadores da América, falar, zoeiro, eu quero, mas eu não sei como é que faz para poder comprar ingresso, para poder comprar passagem de avião, hotel. A Urubus resolve tudo isso para você. A Urubus é a melhor agência de turismo porque atende só o torcedor rubro-negro. E aproveita que o Mengão está nas quartas de final e fecha o teu pacote para você vir para o Rio de Janeiro. Eles vão ver a sua passagem, sua hospedagem, vão te buscar no aeroporto, vão te levar no hotel, vão te levar para os passeios e, o mais importante, vão te auxiliar na sua compra de ingresso. Se tem que comprar o ingresso, eles vão te auxiliar. Você que é do Rio e quer ir para o Uruguai, Flamengo, eu sou do Rio e quero ir para o Uruguai, eu sou de São Paulo, eu sou de qualquer outro estado, quero ir para o Uruguai, tem pacote da Urubus também para levar você para o Uruguai para assistir o jogo da volta. Como é que eu faço, Flamengo? Só chamar eles no zap. 21-996-818119. 21-996-818119. Chama lá e fala que viu aqui no Flamengo. Bom, fala agora de mercado da bola porque hoje é o último dia da janela de transferência. E aí, gente, o que acontece é o seguinte. O Flamengo tem duas situações para ser resolvida nas próximas horas. Primeira situação, a situação do garoto Matheus Gonçalves, que o Rio Ave de Portugal está interessado na contratação do jogador e ofereceu ao Flamengo. E o Flamengo aceitou a proposta de 5 milhões de euros por 50% do atleta. Porém, o jogador não aceitou a proposta. O jogador bateu o pé, inclusive, e disse que não aceitaria essa proposta de 5 milhões de euros para que ele pudesse ir jogar lá em Portugal. A outra situação é com o próprio Rio Ave, porque o Mengão ganhou uma concorrência na contratação do David Washington. O Rio Ave de Portugal está querendo contratar também o David Washington. O Chelsea, por incrível que pareça, prefere emprestar o David Washington ao Rio Ave de Portugal, enquanto o David Washington quer vir jogar no Flamengo. O David Washington prefere vir jogar no Flamengo. Lembrando, daqui a pouquinho a janela vai fechar. Nós estamos de plantão nesse dia para trazer para vocês todas as notícias e todas as informações nessas últimas horas de janela. Até agora, tem uma proposta do Rio Ave pelo Matheus Gonçalves na mesa do Flamengo, porque o Flamengo tem pouco tempo. O Flamengo já aceitou, na verdade. O staff está tentando ali convencer o jogador e tem uma proposta do Flamengo na mesa do Chelsea pela contratação de David Washington, atacante de 19 anos, que pertence ao time inglês. E aí tem essa concorrência do Rio Ave também pela contratação do David Washington. Vamos esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Fato é que a gente tem apenas algumas horas aí pela frente pela contratação desse garoto de 19 anos, revelado pela equipe do Santos. E um garoto muito bom de bola. E o Chelsea já decidiu que caso, que se caso ele não for negociado, ele vai continuar atuando pela equipe sub-21 do Chelsea. Ponto. Já está meio que martelo batido lá, caso a negociação não vá para frente. Galera, eu vou ficando aqui, mas antes eu queria pedir para você compartilhar o vídeo. Gente, é muito importante você compartilhar. Vou falar para vocês que tem um botão aqui embaixo escrito compartilha. É muito importante que vocês compartilhem o vídeo, que vocês tragam mais e mais rubro-negros aqui para o nosso canal. Ajuda muito quando você compartilha. Então compartilha, traz a galera para cá, fala, o Flamengo acabou de falar sobre isso, isso, isso. E manda o vídeo para ele, para ele poder assistir, vir aqui, ficar bem informado também. Quem não for inscrito no canal, na humildade eu peço, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito no nosso crescimento, e é claro que vai ser muito importante para todos nós. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto.